E foi assim que Esther e Inácio se conheceram e começaram o romance na Corte. Isso antes da morte de minha filha Helena. Você entendeu bem? Que história mais linda. Antônia e Dalina, eu fiquei até emocionada. Tanto amor e tanto sofrimento. Ela se casar justamente com o pai do grande amor. Eu não estou interessada nisso. O que me interessa é livrar o meu neto de suspeitas infundadas. Eu nunca me intrometi nos assuntos do Gino. Não vai ser agora que eu vou começar a me intrometer. Você não é tão tola assim, Bárbara. Soube muito bem ter uma filha que não é do Ventura e fazer com que ele pense que Alice é filha dele até hoje. Como a senhora soube disso? Eu sei de tudo, de todos os detalhes. Eu estive na clínica onde nasceu Alice. E eles têm registros do parto, Bárbara. Eles podem chegar às mãos do seu filho. A senhora não faria uma coisa dessas? As provas do romance de Márcio e Esther na minha mão O seu maridinho vai ficar sabendo do segredo que vem guardando a cantuta. Minha querida. 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 Alício, a dona Fabíola, vim fazer orações por meu marido. Pedir a Deus que o livre dessas acusações terríveis. Pai tão carinhoso, marido tão dedicado, não merece passar por esse alvaro. Um menino de ouro. E adorava o pai dele. Estou tendo a oportunidade de conhecer melhor o Inácio, agora hospedado no Ouro Verde. Para onde já estou voltando. Uma pena não poder esperá-la, Alício. Nos vemos em casa, então. Até mais tarde. Com licença. Dora Alice. Vamos, dona Fabíola. Senhora Alice. Pensa, padre. Deus lhe abençoe. E que me guie nas orações que vim fazer por meu marido. Ele está sempre nos guiando. Sua luz reflete-se em nossa fé, esperança e caridade. Bem-aventurados seus filhos de Letos. Amém, padre. Com licença. Dona Alice, eu preciso lhe falar. Seja breve. O Trajan não descobriu que eu aluguei a casa. A primeira coisa que me ocorreu foi dizer que era para uma prima. Foi uma boa saída. Mas ele não ficou muito convencido. Eu estou com medo. Não se preocupe. Se da hora eu vou tomar as minhas providências. E não tenha medo. Nosso senhor que tudo vê sabe que mentiu por uma boa causa. Agora que irá receber com muita frequência. Precisa tomar todos os cuidados, baronesa. Para não passar por, digamos, ignorante. Vai conhecer muitos fazendeiros. Homens que falam muito de plantios, colheitas, sacas de café. A professora quer um café? Eu vou chamar a diva. Diva e... Obrigada, baronesa. Nós tomamos o café depois. Com toda certeza... Num jantar, entre uma poça de truta e um gole de vinho, algum cavaleiro irá lhe perguntar sobre a plantação do Barão Ventura. É. Eu sei falar sobre isso. Mude rapidamente de assunto. Ao invés de respostas, faça perguntas. Mal dê tempo para o cavaleiro respirar. Pergunte da família dele, da esposa, se tem da corte, as estações de banho. Pergunte sobre os filhos, netos, bisnetos. E se o cavaleiro em questão for solteiro, crível de perguntas sobre diversões, baronesa. Óperas, festas e conquistas. Os homens adoram falar de suas conquistas. Professora, a gente não podia deixar essa aula sobre vinhos para uma outra hora? Mas não é sobre vinhos.